Tudo começou no ano de 1977, na cidade de Lorena, no interior de São Paulo. Inspirado por Deus, o padre salesiano Jonas Abib fez o convite aos jovens para largar em tudo e viverem em comunidade. Doze jovens aceitaram esse desafio de Deus e, ao lado de Padre Jonas, iniciaram a comunidade Canção Nova. Luzia Santiago estava entre esses primeiros jovens que disseram seu sim a Deus. No primeiro apelo, eu até medi em alguns segundos, pensei, refleti. Mas quando eu me levantei da cadeira e fiquei em pé para dizer o meu sim, eu senti no coração que seria para sempre. Não foi fácil deixar pai, mãe, minha profissão, eu trabalhava, gostava do meu serviço, meus amigos, pessoas, parentes e até o meu futuro, o meu projeto de vida. Mas depois, a serenidade invadiu o meu coração. E a força de Cristo sempre foi me levando mais e mais numa entrega radical. Nunca me arrependi, pelo contrário. Vem em mim esse anseio, esse ardor de que eu ainda mal comecei. Tenho muito a dar e oferecer para Deus. É a alegria do chamado, a alegria da vocação, mas, ao mesmo tempo, o desafio de continuar sempre, até quando o Senhor me chamar. Vale a pena. Quando o Monsenhor Jonas Zabib fez o primeiro convite aos jovens para viverem em comunidade, não imaginava que hoje, mais de 30 anos depois, a comunidade Canção Nova fosse crescer. Hoje são mais de mil membros consagrados atuando nas frentes de missão do Brasil e do mundo com uma única missão, evangelizar. Ser Canção Nova é muito bom. Então, foi por isso que eu, como padre, percebi que depois que eu comecei a viver entre os jovens em comunidade, eu cresci muito. E me tornei um outro padre, totalmente diferente, pelo fato de viver em comunidade com eles. É muito bom. Agora, é difícil. Não se engane. Dificuldades nós temos e teremos sempre. Eu tive, tenho, vou ter. É um desafio que o Senhor faz para nós. Não seja como aquele jovem rico. Pelo contrário. Eu não sei quais são as suas riquezas. Talvez você não tenha riquezas materiais. Mas você tem coisas às quais você se apega. Pessoas que são muito importantes na sua vida. Afetos que você cultiva. Então, é um desafio. Venha. Faça o seu caminho vocacional. Escreva-nos uma carta. E a equipe vocacional vai examinar a sua carta. Vai lhe dar uma resposta. Você começa o seu caminho vocacional. E quem saiba, seja essa a vontade de Deus, você venha engrossar as nossas fileiras e ser mais um membro canção-nó. Se assim é, eu estou esperando por você. Venha. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem.